Olha, filha do Gugu, filha caçula, e essa aí, ex-cantora, bailarina, trapezista do circo, teatro e show, Raquel. Tá longe. Não, mas cantava lindo, a turma fala que canta é uma voz, cantava lindo, e ainda canta, viu? Canta e encanta, e canta. Do circo, teatro e show. Eu cantava e o mochinho tocava. Ah, o mochinho tocava. Falou cadê a minha cantora. Ah, sim, olha só, na família de artista. A gente fica velho, aí não se preocupa mais com essas coisas, né? Já velho? Não, tá velha nada, não tá velha. Olha, Cecília, deu uma coisa. Ora, Deus, porque o homem mandou uma carta pra mim, ele mandou uma carta pra mim, dizendo que eu tenho direito do NSS. Vamos orar, Reis, de favor, pra ter direito do NSS, e vamos pedir esse favor, pra que a vitória chegue. Vamos pedir pra todo mundo que tá ouvindo aqui, tem pessoa do Brasil e do exterior, vamos pedir pelo seu direito do NSS. Agora, né, o que é o que é o Luas? Luas, Luas, né? Vamos estar orando todo mundo a favor, né? Muitos conhecem, dona Raquel. Olha a Raquel, quando a pessoa vê lá no site. A Raquel, a Raquel, a Raquel. Então, vamos orar nesse favor, porque ela logo pode testemunhar sobre isso, amém? Quando a Raquel vai testemunhar, eu vou testemunhar. Amém, dá uma paz pra toda. A paz, xalô, essa é a vitória. Tchau, tchau. Tchau, a vitória tá do seu lado. A vitória tá do seu lado. Xalô, paz. Xalô. Amém, amém. A vitória tá do seu lado. Amém.